O que é a floresta? Por outro lado também, usarmos muitos destes terrenos que temos abandonados, sobretudo dos privados, à volta das aldeias, para termos aí, de facto, temos solos mais férteis com mais água e, portanto, podermos fazer aí floresta de melhor qualidade um bocadinho. Nós aqui em Vila Pouca temos pessoas ligadas à floresta em muitos valências, em muitos aspectos, em muitos domínios, agentes que trabalham a floresta, que são importantes para a sua valorização. Hoje, como é o Dia Mundial da Árvore, portanto, cada vez mais temos que perceber que a floresta é um ativo, é um valor, não é um problema. A floresta não nos traz problemas, traz-nos, se não for gerida, se não for cuidada, há alguns problemas ao nível da gestão do fogo. Mas, acima de tudo, mais importante que isso é nós conseguimos reter e desenvolver atividades que geram valor na floresta, que permitem que as pessoas vivam e tirem rendimentos da floresta e se fixem neste território, de modo a que cada vez mais possamos, se a floresta seja um ativo, um valor, algo de futuro e que permita também ajudar na sustentabilidade do próprio Conselho. Nós somos um país de minifúndio, no Norte e no Centro, na zona onde temos mais problemas de incêndio e às vezes é difícil fazer e gerir floresta de forma individual, com parcelas pequeninas. E nestes territórios à volta das aldeias temos todo o interesse, que são as pessoas que lá vivem e enquanto lá vivem, que se podem juntar e ajudar-se umas às outras, dar conselhos umas às outras, aprender a impedir conselhos profissionais, muitas vezes às associações ou empresas que existem e tentar fazer as coisas ao mesmo tempo e ir e desenvolver-a em simultâneo. Pessoas para ter uma floresta rentável, saberem o que querem produzir, perceber o que é que o mercado quer e o mercado valoriza muito alguns produtos florestais e, portanto, trabalhá-la. Fazer floresta não é plantá-la e virar as costas, é plantá-la e cuidá-la. Não exige muitos cuidados, não é agricultura, não é o sistema intensivo, mas exige alguns cuidados mínimos, exige fazer alguma gestão da competição dos arbustos, portanto, dos matos, exige ir fazendo podas, exige alguns trabalhos para valorizar-se, senão ela não é valorizada, é só de cheiro para a leite. A floresta que é gerida, a floresta que é valorizada, a floresta que é rentabilizada, não arde. Não arde e permite a sobrevivência das populações e também a sobrevivência da natureza no seu conjunto. Portanto, cada vez mais temos que saber tirar mais partido da floresta. E aí A floresta que é gerida, a floresta que é a floresta que é gerida. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL